9 minutos, vou conversar agora com o engenheiro agrônomo da EPAGRI, o Tovar Werling, para falar sobre o dia de campo da EPAGRI, que acontece na próxima semana, junto à programação da Feira Agropecuária de Tubarão. Tovar, obrigado por nos atender, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muitos inícios, boa tarde aos rádio ouvintes. Tovar, estamos mais uma vez falando da nossa edição da Feira Agropecuária, né? E aí, junto, temos o nosso dia de campo. Pois é, o dia de campo da EPAGRI é conhecido, muita gente participa. E junto da Feira Agropecuária, como que vocês montaram esse dia de campo da EPAGRI? Esse ano, na edição 2024, da Feira Agropecuária, nós optamos por ter um momento técnico onde a EPAGRI pode demonstrar algumas coisas que estão sendo feitas atualmente. Principalmente na pecuária, né? Este ano, nós faremos uma análise, né? Uma demonstração de algumas técnicas que são relativamente simples, mas que fazem a diferença para o produtor. E tanto que a gente tem algumas estações que nós vamos fazer para os produtores poderem visualizar e estar conosco. Uma delas, a ideia é nós conversarmos ali sobre as tecnologias para a produção à base de pasto, né? Que nós chamamos de tecnologias do boi verde, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas fazem essa diferenciação em relação ao sistema produtivo. E nada mais do que, melhor, né? Do que ser da forma natural de produção. Um outro espaço que a gente montou é em relação a questões de bem-estar animal no momento do manejo dos animais, né? A gente tem percebido, tem muitas propriedades que, um pouco por desconhecimento, outro por falta de estrutura, tem tido problemas com os animais e também em termos de segurança para os trabalhadores, as pessoas que manejam esses animais. Então, a gente tem um espaço agora, né? É novo, foi montado esse ano e que a gente pode fazer uma demonstração muito boa sobre como fazer esse correto manejo. Uma outra questão que tem, assim, tido bastante dificuldade nas propriedades e na produção da bovinocultura, em especial também a bovinocultura de corte, é com relação ao manejo sanitário de carrapato e algumas outras doenças que acometem os animais, né? E também nos tem chamado a atenção que na nossa região, vários frigoríficos têm tido dificuldade com relação a algumas zoonoses que têm acontecido, né? Então, a própria SIDASC, ela tem feito um trabalho, já agora tem dois anos, que é mais intensa, né? Intensificou com relação a brucelose e tuberculose. Então, a gente quer conversar um pouco aí com quem estiver nos acompanhando, né? Sobre essas doenças. Também estamos trazendo uma questão de alternativa para as propriedades em relação à piscicultura. Então, tem uma estação que a gente montou ali também, que vamos debater, então, sobre essa alternativa. Para algumas propriedades encaixa, outras também têm que ser avaliadas, né? Mas são alternativas. Sim. Otavar, por ser junto à Feira Agropecuária de Tubarão, será um dia de campo maior? O que vocês planejam para a próxima semana? A Feira Agropecuária, ela por si só, ela já tomou uma dimensão bem interessante, bem grande, né? E esse espaço, a gente vai fazer isso, então, na sexta-feira de manhã, né? A gente aproveita agora já para fazer também deixar aqui o horário, que é das nove até dez e meia, né? Para as pessoas virem, talvez até chegar um pouquinho antes, daí a gente pode ter um espaço para um cafezinho ainda antes das nove, né? Para quem estiver presente, ela faz, assim, dentro da feira, a gente aproveita daí outras áreas do Setuba, né? Do centro de treinamento da IPAG, que nós vamos utilizar para também fazer com que a população conheça um pouco mais do centro de treinamento, né? Não ficando só restrito ao espaço físico ali da feira, mas sim poder visualizar e estar presente nas outras áreas que a gente tem uma área de 26 hectares aqui, né? E a gente poder aproveitar e também mostrar o que a gente tem feito ultimamente no centro de treinamento. Sim. Para o dia de campo, Tovar, são inscrições? A pessoa interessada, ela pode ir direto na IPAG no dia? Como funciona? Quem preferir se inscrever é melhor, porque evita filas, né? Então, pode procurar os colegas dos escritórios municipais, né? Todos os municípios da região têm o escritório municipal da IPAG, ali pode fazer a inscrição. E também, quem não tiver, pode ser por telefone, inclusive, né? E quem não tiver a possibilidade de fazer de forma anticipada, a gente convida para mesmo assim vir, e no momento vamos ter alguns ipagrianos aí que vão estar recebendo e fazendo a inscrição no momento da chegada. E, sem problema, pode participar, não tem custo nenhum, né? Só aumentando seus conhecimentos. Perfeito. Tovar, e fica o convite também para participar da feira agropecuária, assim como no dia de campo, né? Sim. A feira agropecuária da edição de 2024, ela ampliou, né? Ampliou o espaço dela, né? Nós temos mais de 4 mil metros quadrados de área coberta, né? E também ela vai se estender em termos de tempo, né? Esse ano a gente começa na quarta-feira. Já começa à noite com um arremate, né? Que esse arremate, ele é uma inovação dentro da feira. E na quarta-feira nós teremos o arremate de bovinos de genética, em torno de 50 animais ali que vão estar disponíveis para comercialização. Também teremos mais outros 260 animais que, na sequência, vai ser o arremate de gado geral. E, então, a tradicional feira do terneiro, no sábado à noite, que daí é terneiro e terneira, com aproximadamente mais de 500 animais. Esse ano ficou, assim, em termos de número de animais, quase dobrou a da feira do ano passado, né? Nós estamos com inscrições de em torno de 800 animais aí presentes, né? Além também, ao longo da feira, ter os expositores. Então, tem diversos atuantes, expositores que estão na cadeia produtiva, de bovinocultura de corte e também nas outras cadeias produtivas. Temos a presença da agricultura familiar. Vamos ter disponível também alimentação, né? Além dos expositores que são fornecedores de equipamentos e máquinas também estarão presentes na feira. Fica o convite, né, Marcos? Para ti e a turma da rádio também estar presentes. E, principalmente, o público em geral. Que é uma feira que ela é aberta à população, faz parte do calendário do município, do aniversário do município, né? E, assim, a gente tem muita coisa legal aqui para mostrar. Perfeito. Tovar, obrigado por conversar conosco. Está sempre à disposição aqui na Rádio Cidade, como precisar. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Tovar, o Erling, ele que é engenheiro agrônomo da Ipagre, falando conosco sobre o dia de campo da Ipagre, que acontece junto à feira agropecuária de Tua.